Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Polishop Platinum Itaú Card aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, a Polishop lançou o seu cartão Experience Card Polishop Nível Platinum Itaú Card é um cartão Mastercard com a variante Platinum emitido pelo Itaú Card vamos ver os benefícios desse cartão, se vale a pena ou não pedir o cartão Polishop Itaú Card bem, como vocês podem observar o cartão é bonito nível Platinum realmente, ele é cinza com o logo escrito Polishop Experience Card então tem aí essa versão do cartão Platinum Mastercard Itaú Card para quem não sabe, a Polishop existe em lojas físicas espalhadas pelo Brasil todo e também você pode comprar por telefone ou pelo site da Polishop programa de ponto Experience Card Polishop em breve terá esse programa de pontos usando o cartão Polishop Card todas as compras que fizer com o cartão então se transforma em pontos Polipontos parcelamentos exclusivos dentro das lojas Polishop tá ok? por ser bandeira Mastercard você tem acesso a todos os benefícios da bandeira Mastercard e sendo o nível Platinum, do nível Platinum os benefícios também benefícios Itaú Card, então no caso o cartão carrega aí todos os benefícios do programa Itaú Card sendo desconto em cinemas, teatros e por aí vai tá ok? descontos em cinemas, espaço Itaú de cinemas e parceiros Itaú Card tá ok? a solicitação deste cartão você pode fazer diretamente no site tá ok? você usando o cartão nas lojas Polishop você ganha 5% de pontos no caso Polipontos que é o novo programa da Polishop tá ok? ganhe no dia a dia usando o cartão Polishop você também ganha 1% que se transforma em Poliponto 1 Poliponto equivale a 1 real, tá certo? e seus Polipontos garantem até 30% tá? do valor para a sua próxima compra gente, o cartão é nível Platinum Mastercard então ele traz todos os benefícios da bandeira Mastercard e não da loja Polishop sim, da Mastercard nível Platinum tá ok? a fatura será digital então não será enviado fatura impressa tá certo? a renda mínima exigida é de R$800 e a anuidade no primeiro ano está com 50% de desconto então fica 12 parcelas de R$15 o total de R$180 tá certo? no segundo ano 12 parcelas de R$30 o total de R$360 para o nível Platinum tá certo? se você é uma pessoa que compra bastante utiliza o cartão na loja Polishop esse cartão é para você tá? pois ele não participa de programa de pontos é no caso de milhagens tá? este cartão ele é exclusivo da Polishop logicamente você pode usar ele fora das lojas Polishop ele é um cartão internacional Platinum Mastercard tá? no entanto não participa de programa de milhagens tá? então quando você faz o cadastro você será direcionado para este site que eu estou mostrando na tela do vídeo cartãopolishop.polishop.com.br e aí vocês estão vendo o site com os dados vouchers vouchers por categoria então por exemplo se você tiver aí de 350 a 600 pontos você vai clicar e vai abrir para você então voucher 350 Polishop 350 reais tá? para você usar na sua próxima compra lembrando quando você vai clicar nas regras e lá está escrito né o uso do voucher em uma nova transação não poderá exceder 30% do valor da compra independente do crédito resgatado no voucher ou seja ou seja se você tiver aí exemplo mil reais de bônus com a Polishop e você quer comprar uma fazer uma compra de mil reais no site da Polishop você só poderá usar de voucher 300 reais e os outros 700 você terá que pagar tá? então você não vai conseguir usar o voucher 100% na plataforma para ganhar os descontos tá bom? no caso você pode usar até 30% do valor dos seus bônus Polipontos em uma nova compra tá certo? tá aí para vocês então o novo cartão Itaucard Polishop Platinum na qual ele realmente ele é bom para quem vai utilizar muito dentro da plataforma da Polishop tá? por não ter programa de pontos para milhagens e programa de pontos para viagens então acaba não sendo tão legal assim o programa mas para quem vai usando na loja então e comprar produtos Polishop acaba sendo vantajoso uma vez que você pode ganhar aí dinheiro na sua próxima compra né? então se você tem 600 reais como eu falei no vídeo você pode usar 30% desse valor para poder comprar fazer uma nova compra caso contrário existem outros cartões Platinum com diferentes produtos para vocês adquirirem tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Fábio de Oliveira um grande abraço Sanna Campina Grande Paraíba um grande abraço Jonildo Marques um grande abraço Tárcio Louse da Silva um grande abraço Vaninha Only um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus